As histórias são a memória do mundo. Minuto Biblioteca indica da E de Ouro os 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal. Em 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal, o leitor encontrará histórias criminais e policiais, de detetive, de investigação, suspense, histórias de enigmas e muitos outros. Uma seleção pautada primeiramente na qualidade e no sabor dessas pequenas obras-primas e que procura afirmar a universalidade e a constância do tema ao longo da história humana. O autor Flávio Moreira é jornalista desde os 15 anos. Foi crítico de cinema, música e literatura. Redator, editor e tradutor tem hoje cerca de 30 livros publicados. Foi o escritor brasileiro mais premiado na década de 90. A Biblioteca da Lespe é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!